Nos termos da Lei Estadual nº 10.177, 1998, a respeito do direito de petição, é correto afirmar que é assegurado a qualquer pessoa física, sem o pagamento de taxas, e a jurídica, mediante pagamento das custas a serem definidas pelo respectivo órgão público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 23 é assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso, de poder e para a defesa de direitos. E aí E aí E aí E aí E aí